E aí, minhas parças? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou fazer um desafio que simplesmente eu não posso tirar o pincel do meu rosto. Então, assim, tô aqui passando hidratante, tenho que fazer tudo sem tirar o pincel do rosto, porque se eu tirar, eu tenho que parar e deixar do jeito que tá. Meu Deus, a cada dia que passa, esses desafios vão ficando mais difíceis, mas assim, eu acho que vai dar bom. Eu sempre falo isso, né? Todo vídeo que eu falo assim, eu acho que vai dar certo, sempre dá errado. Mas enfim, vamos confiar no processo e vamos ver como vai ser. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, comenta aqui a sua idade, que eu quero muito saber a faixa etária aí das pessoas que estão me seguindo. Gente, por favor, por favor, eu vou pedir pra vocês, eu nunca pedi nada, vai lá no meu Instagram e me segue, eu vou deixar aqui meu arroba. É muito importante vocês irem lá no meu Instagram, me seguirem também, me acompanhar por lá também, que eu posto meu dia a dia lá nos meus stories. E se você me seguiu, já vem aqui embaixo, comenta te seguir, que eu vou curtir os comentários, tá? E é isso, chega de rolação, que eu tô animada! Vamos começar pelo hidratante, eu preciso urgentemente comprar hidratante, porque, né, o meu outro já acabou e esse daqui já tá quase no fim. Na verdade, eu preciso comprar muita coisa, inclusive, quando eu for comprar, vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas. Tá, o desafio, pra quem não entendeu, é o seguinte, eu vou colocar o pincel, eu tenho que espalhar pelo rosto todo o hidratante, eu não posso tirar nenhuma vez o pincel da minha cara, porque se o pincel sair do meu rosto, simplesmente eu vou ter que deixar do jeito que tá, entendeu? Então, vamos lá tentar espalhar, colocar pra cá, até que o hidratante eu acho que vai ser mais fácil, porque, né, é uma coisa transparente, não vai dar pra ver tanto assim. Mas, a base tá me preocupando, entendeu? Tá me preocupando um pouco, o primer também eu acho que vai ser de boa. E é isso, ó, agora eu vou tirar o pincel e pronto, foi super tranquilo. Vou passar aqui o primer e também vai ser o mesmo esquema, né? Gente, eu tô muito preocupada com a base, simplesmente isso, ó, não tirei do rosto. Nossa, isso aqui tá muito fácil, eu tô muito preocupada. Pronto, tirei e agora a gente vai pra base, que tem ativos. Pra mim, esse meme nunca vai acabar. Pra vocês, esse meme já enjoou, já acabou, já é passado? Porque pra mim, gente, eu não consigo falar base sem falar o meme que tem ativos que cuidam da sua pele. Eu consigo, eu juro que pra mim esse meme também já passou, mas, sabe, tá dentro de mim. Nada contra a Virgínia, claro, porque eu até gosto dela. Vou passar a base da Melu, inclusive essa base já tá quase acabando. E eu vou tentar passar bem pouco também, só uma quantidade, assim, razoável, né? Vamos lá, na hora que eu colocar, não posso tirar mais. Vou colocar e vou ir espalhando. Nossa, gente, que desastre. Eu tô vendo que vai... Nossa, tomara que não fique do jeito que eu tô achando, mas eu acho que vai ficar cheio de risquinho, sabe, do pincel. Ah, até que tá indo, ó. Só não tá com a cobertura tão boa, né? Porque se fosse com a esponja, com certeza ia tá melhor. Parece que o pincel sugou todo o produto. Ó, esse lado aqui deu super certo. Vamos pro queixo. Eu tô apertando o pincel na cara, porque eu tô no medo desse pincel sair sem querer. Porque, né? Ai, gente, eu acho que essa maquiagem vai dar certo pela primeira vez na vida. Primeira... Não, primeira vez não, né? Já teve outros desafios que deram certo também. Mas esse aqui, gente... Nossa, eu tô achando muito fácil. Será até que ponto, né? Vai durar essa... Nossa, na sombra. Essa aí é a sombra. Como é que eu vou passar a sombra de um olho pro outro? Eu vou ter que... Sem tirar o pincel, eu vou ter que passar a sombra assim, ó. Tchuk, tchuk. E vai ficar horrível. Ah, tirei! Nossa, tirei o pincel. Tá. Mas eu acho que já tinha espalhado bem. Mas não era pra ter tirado ainda. Mas eu acho que deu certo. Corretivo ao peido. Falei, eu sabia que esse corretivo ia peidar. Eu acho engraçado, viu? Esse corretivo, ele é bom. O pincel dele é ótimo. Ele só tem esse defeito. Que ele, toda vez que eu vou usar ele, ele peida. E, dependendo, até pula uma gota de corretivo assim. E vai em qualquer lugar. Agora eu quero ver como eu vou passar esse corretivo aqui. E tem que... Sem... Meu Deus, vamos lá. Vamos, calma. Vamos ver. Tá. Já comecei aqui espalhando. Esse pincel é que tá espalhando super bem, na verdade. Só tá tirando a cobertura das coisas, ó. Vim pro outro olho. Sem tirar. Sem tirar o pincel do rosto. Circular aqui o... 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 Eita! Nossa, como ela tá a adicção ruim. Eu achei assim, até fácil, né? Passar aqui no meio. Passar aqui no olho. Eu acho que é isso. Já posso tirar. Vamos pro contorno. O contorno eu acho que vai salvar, porque eu tenho a testa, né? Então, pra chegar desse lado pra cá e desse lado pra cá, vai pela testa. Só que eu não vou passar no nariz. Porque se eu for passar no nariz, vai fazer um caminho de rato na minha cara. Então, eu vou colocar o pincel. Coloquei. Agora eu tenho que ensumar. Sem tirar do rosto. Pelo amor de Deus, tá? Ó, eu vou subir pra cima. Já peguei aqui a testa. Vou espalhar aqui. Ai, gente. Será que eu sou a maquiagem? Ó o cachorro. Pelo amor de Deus, cachorro. Pelo amor de Deus. O nome dele é Tó. Mas a gente chama ele de mortadela. Tá tendo briga de cachorro aqui na porta. É que aqui na porta da minha casa tem tanto cachorro. Tanto cachorro. Eu não sei se na casa de vocês é assim também. Mas tem tanto cachorro. Aí os cachorros começam a brigar. E o cachorro aqui de casa começa a latir. Aí quem que se lasca? Eu. Porque eu tô aqui gravando o vídeo. E aí os cachorros começam a brigar. E o bando aqui de casa começa a latir. Enfim, né? A vida da blogueira é assim. Eita, eu já me estressei. Já me estressei. Ó, gente. Eu acho que é isso. Vou tirar. Tirei. Mas enfim. Nossa. Deu super certo. Agora eu quero ver o blush. Pra eu não desperdiçar esse blush aqui que eu comprei. Que é super pigmentado. E pra quem comentou nos meus vídeos que não é blush. É sombra líquida. Que é batom. Que é não sei o que. Gente, olha aqui. Não sei se vai dar pra ver. Mas olha aqui, ó. Blush em creme. Isso aqui é um blush. Entendeu? As duas gotas e eu quero ver como é que vai ser. Tá? Eu vou primeiro colocar o pincel. E vou ensumar desse lado. Não foi uma boa escolha. Eu já me arrependi de ter usado esse blush na mesma hora que eu já tô espalhando. Gente, que ódio. Esse negócio estraga a minha maquiagem, véi. Que aiva. Ou eu vou dar pra alguém ou eu vou jogar fora. Porque não dá. Ah, agora... Não, mas mesmo assim ainda tá muito pigmentado. Tá tipo assim muito... Agora vem aqui. Sem tirar do rosto. E vou espalhar o outro lado. Olha isso. Olha... Deixa eu tentar pegar aqui e passar no nariz. Volta. Tenta ensumar aqui. Gente, esse negócio é muito pigmentado. Por que que eles fizeram estranho desse jeito? Tipo assim, eu não... A primeira vez que eu reclamo de um produto que é muito pigmentado. Porque não dá pra você ter controle. Quando o produto não é tão pigmentado, dá pra você ir... Tipo assim, vamos supor. Você vai colocando camadas. Vai fortificando o negócio. Mas quando ele já é muito pigmentado, não dá pra você ir desfortificando. Pronto, vou tirar. E é isso. Quem amou? Pira. Gente, gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, velho. Que raiva, cara! Não, não é possível. Não, não é possível. Eu tô louca, gente. Eu tô louca. Eu simplesmente fiz o pó. Fiz o iluminador. Fiz tudo. E não estava gravando. Não estava gravando. Ó, fiz o iluminador. Passei o pó no rosto todo. Tirei o pó com o pincel. Passei o iluminador no rosto todo. Sem tirar o pincel do rosto. E eu não gravei. Eu falo pra vocês que tem hora que eu sou burra. Vocês não acreditam? É verdade. Eu sou... Eu sou... Gente, tem hora que eu não bato bem da cabeça. Eu faço tantos vídeos, tantos vídeos, tem hora que eu fico lelé. Não, tá. Calma. Eu fiz o pó sem tirar do rosto. Ficou até mais bonita a maquiagem. Gente, que raiva que eu tô, velho. Que eu esqueci de pôr o 30 a gravar. E a hora que eu não me sinto um youtuber boa. Eu falo, gente, eu sou um youtuber muito ruim. Porque eu esqueci de gravar o trem. Ainda passei iluminador. O iluminador ficou bonito, ó. Meu rosto ficou iluminado. Passei no nariz aqui, no queixo, na sobrancelha. Fiz tudo assim, ó. Tchananã, 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 tchananã. Sem tirar do rosto. E é isso, gente. Não tem o que fazer. Vamos pra próxima etapa, que é a sombra, né? Porque aqui, o pó e o iluminador já foi. Já era. E eu esqueci de gravar. Apliquei aqui a sombra de qualquer jeito. Coloquei o pincel. E agora eu não posso tirar mais, gente. Agora eu tenho que espalhar tudo. Os dois olhos. Sem tirar o pincel. Agora eu vou tentar ir pro outro lado. Ai, meu Deus. Será que sujou ali no meiozinho? Acho que não. Porque essa sombra, eu escolhi uma sombra mais clarinha. Exatamente pra dar pra eu fazer essa transição, ó. Entendeu? Entendeu? Eu só não posso fazer muito. Porque senão vai ficar verde ali no meio. Mas eu acho que é isso, ó. Vou tirar já, porque eu acho que é isso. Ai, gente. A sombra sumiu da minha cara, né? Porque tava super pigmentada. Eu fui espalhar, ela sumiu. Mas tá. Vou só vir com o pincel tirando o excesso que caiu aqui embaixo. Eu tô começando a me irritar com esses desafios que a gente não pode usar máscara de cílios. Porque não tem como. Ah, se bem que... Não, mas não tem. Porque eu vou passar só de um lado. Tipo assim, se eu vim aqui e passar sem tirar, dá pra passar. Mas como eu vou pro outro lado, aí vai manchar aqui. Enfim. Eu não tô gostando desses desafios que a gente não pode usar máscara de cílios. Porque eu amo máscara de cílios, vocês sabem. Mas vamos pro batom. Vou de lip tint hoje. Esse lip tint aqui é mais fácil. Eu não posso tirar da boca. Não posso tirar enquanto eu não passar. Subir pra cima. Ai, meu Deus. Tô com medo de escapar. Porque eu tô conversando. Ó. O outro lado aqui. Meu dente já tá rosa, vocês já sabem, né? Dente rosa, comenta aí embaixo. Dente rosa. E é isso. Ficou super torto. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Infelizmente, eu não passei máscara de cílios. Não tinha como também fazer delineado, né? Porque como é que eu ia fazer o delineado aqui e passar aqui e vir pro outro? Não tinha como. Então não teve como fazer delineado, nem máscara de cílios. Porque como que eu passo aqui e vou pro outro olho sem desencostar do rosto? Não tem como também. Mas se você tiver alguma ideia de algum desafio aí, manda aqui pra mim. Comenta aqui embaixo, gente. Eu... Vocês acham que eu não leio. Mas eu leio todos os comentários. Eu leio, eu curto, eu respondo. Eu amo, gente. Eu amo responder vocês aqui. Sempre tô respondendo. Sempre tô curtindo os comentários. Dando o coraçãozinho aqui nos comentários do YouTube. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no meu Instagram. Em nome de Jesus. Mulher, pelo amor de Deus. Você não me seguiu ainda no Instagram? Como assim? Eu não tô te entendendo. Já tô quase batendo 24 mil. Vocês lembram da história, né? Dos 25 mil que eu comprei um balão há dois anos atrás. Um 2 e um 5 pra bater 25 mil. E eu nunca bati 25 mil desde esses dois anos. Então eu conto com vocês pra vocês me ajudarem. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL